O que nós temos acompanhado nos últimos dias aqui no Alto Sertão da Paraíba, principalmente na região de Cajazeiras, nos 15 municípios, é verdadeiramente em definições com relação a apoios políticos. E aí você pode até me perguntar que indefinições são essas? Indefinições de vereadores, de líderes comunitários, de prefeitos, com relação a quem vai apoiar para a eleição do ano que vem. E, faltando pouco mais de um ano, a gente pergunta por que essas indefinições? Por que essas dúvidas? Eu cito exemplos aqui concretos com relação, por exemplo, a São José de Piranhas, a candidata à prefeita derrotada, a dona Cleide, que perdeu por pouco mais de 200 votos, o presidente Chico Mendes, especulava-se que ela apoiaria ou a doutora Paula ou o Júnior Araújo, que estiveram na campanha dela. Fechou com o Caio Roberto. Especula-se que os prefeitos de região apoiariam a candidatura de Júnior Araújo. Por exemplo, Jordânia, dá um exemplo lá em Joga Claudina. Já diz não, fechou com outro deputado de fora. Emmanuel Messias, nos últimos dias, o prefeito de Santa Helena, ficou a dúvida, ele convê da vitória com o Júnior Araújo, mas disse não, tem um pacto, uma conversa com o prefeito Zé Aldemir para apoiar a Paula. Eu fico perguntando aqui, é difícil decidir em quem você vai votar? Para um cidadão simples da roça ou da cidade ou um trabalhador dizer, vou votar em candidato A ou candidato B, não é difícil. Quando ele diz que vai deixar Francisco para votar em José, aí diz, olha, compraram, se vendeu. Aí o político fica o tempo todinho sem dar uma definição. Então, ele que teve o apoio de A ou B no palanque, quando foi candidato a prefeito, ou quando foi candidato a vereador, ou quando foi candidato a estadual, ou a federal, teve um apoio de liderança política nesse sentido, fica indeciso, fica com indefinição, e ninguém diz que esse rapaz aí está errado ou não está. Mudou os contextos, mudou o contexto geral da política. Hoje, um prefeito demora 200 anos para definir quem apoia. Um vereador fica em cima do muro, até o período faltando um mês para a eleição, pode até mudar. Um deputado estadual idem, um deputado federal nem sequer se fala. E um pobre eleitor, um simples eleitor, tem que estar definido, porque se não diz, ali ó, já mudou de lugar, mudou de casaca. Me parece que as coisas mudaram. O padre Cis tinha razão. A roda grande já está andando dentro da pequena. E aqui nessa região, principalmente, porque os políticos não tomam definições, ficam sempre levando, só se fala no ano que vem, e o pobre eleitor quer que acompanha cegamente, por uma migalha, sofrendo as consequências. Járes Má Pereira, direto ao Ponto TV Diário.